E a gente segue falando da chuva, mas dos estragos que ainda não foram reparados em Campinas. No Jardim das Bandeiras, uma ponte caiu no último dia 19 e ainda não foi reconstruída. Moradores da região foram afetados e o acesso ao bairro está mais demorado. Com o risco de novas chuvas, a situação preocupa ainda mais. Lucimeira e Ramalho estão ao vivo com a gente, direto do local, e tem mais informações. A cratera é enorme e continua por aí, né, Lu? Boa tarde para você. Continua assim, viu, Bárbara? Ótima tarde para você também, para todo mundo que está com a gente e não acontece. Olha, é um cenário que os moradores não queriam ver mais, mas infelizmente há 12 dias essa é a cena que eles têm aqui na rua Ferdinando Turquete. Dá só uma olhada no tamanho da cratera que se abriu aqui. A gente tem até nesse momento uma pessoa atravessando por ali, viu, Bárbara? Porque o que os moradores fizeram? Acabaram colocando alguns tubos de cimento bem ali na travessia desse córrego, que é o Córrego Taubaté. As pessoas passam por aqui e os moradores improvisaram também essa escadinha. Dá só uma olhada. O pessoal acaba utilizando essa escadinha para atravessar para o outro lado. Do lado onde nós estamos aqui é o Jardim das Bandeiras. E do outro lado a gente tem o bairro, o Jardim em Caraí, tem o Jardim Nossa Senhora de Lourdes. E essa ponte que ficava aqui é justamente o ponto aí utilizado pelos moradores para atravessar para o outro lado, para ir para a escola. O pessoal do Jardim Nossa Senhora de Lourdes, por exemplo, para vir para o lado de cá, para usar a UPA, usar o centro de saúde. Então está bastante complicada a situação para esses moradores. A gente vê que foram colocados alguns cavaletes por aqui, uma montanha de terra também, que já tem até o mato que está crescendo. E a indignação dos moradores, Bárbara, é justamente essa. Há 12 dias nada foi feito por aqui. O prefeito Dário Saad esteve aqui, o governador do estado também esteve aqui, mas o cenário por enquanto é esse. Para o pessoal continuar recebendo também água, eles fizeram uma ligação, a Sanasa fez uma ligação na parte de cima. Dá só uma olhada, os canos, né? Eles ficaram suspensos aí para que a água continue chegando de um lado do outro no bairro. E aí fica esse cenário por quê? Eles querem uma solução, né, Bárbara? Porque se não tem a ponte, para chegar do outro lado, eles têm que dar uma volta pela rodovia Santos Dumont, o que acaba ficando muito mais longo aí esse trajeto. Segundo a Prefeitura, a Secretaria de Infraestrutura está analisando essa situação para avaliar aí quais as intervenções serão necessárias. E com relação à previsão para reconstrução dessa ponte, a Prefeitura informou que ainda está em análise, está em andamento aí para ver quando começa essa reconstrução. A gente lembra, né, Bárbara, que a Prefeitura, o prefeito Dário Saad, colocou situação de emergência na cidade justamente aí para que tudo isso fosse feito de maneira mais rápida, mas não é o que a gente tem por enquanto. Então a gente continua acompanhando esse cenário para os moradores aqui. A situação está bem complicada e vai haver uma coletiva de imprensa à tarde, por volta de 3, 3h30 da tarde, Bárbara, o prefeito vai falar sobre a reconstrução dessas pontes, também dos muros que ficam nesses córregos e fazer um balanço aí desde que foi decretada a situação de emergência na cidade. A gente espera e principalmente os moradores aqui que têm aí alguma data já para o início da reconstrução da ponte, né? A gente falava aqui, né, Lu, que brasileiro dá jeito para tudo. Criaram uma escada, um caminho, mas claro, é um risco para os moradores. Nossa equipe vai acompanhar essa coletiva que a Lu trouxe para a gente hoje à tarde na Prefeitura e as primeiras informações você acompanha já no Brasil Urgente às 4h da tarde. Vamos seguir acompanhando. Obrigada, viu, Lu? Bom trabalho para você e toda a equipe por aí.